a gente sabe que nos Estados Unidos existiu estilos de jiu-jitsu que pouco tem a ver o que é praticado né que o Brasil exportou vamos ver assim você via isso pelos Estados Unidos e você tinha curiosidade porque que é isso será que é parecido com aquilo que meu pai me ensinou eu acho que aqui não é muito comum encontrar jiu-jitsu japonês mas mas sim às vezes em quando aparecia alguém que quer aprender nossos jiu-jitsu mas treinava jiu-jitsu no Japão e sim até que meu pai contava histórias de quando ele chegou aqui nos Estados Unidos em 1972 por aí e ele foi encontrar umas academias de jiu-jitsu pensando que seria a mesma coisa né para ele continuar treinando ele tinha vinte e poucos anos aí ele foi lá e viu que o jiu-jitsu era bem diferente todo mundo os professores falavam ter um jiu-jitsu é uma coisa completamente diferente do que a gente faz então esse jiu-jitsu do Brasil que você está fazendo daí meu pai pensou tá então vou ter que fazer diferenciar meu jiu-jitsu com esse jiu-jitsu que tem aqui nos Estados Unidos então ele começou a usar o nome Grace Jiu-jitsu que antes no Brasil até hoje talvez ainda usam o nome simplesmente jiu-jitsu ou era academia Grace de jiu-jitsu mas arte marcial o nome do arte marcial não era Grace Jiu-jitsu era só jiu-jitsu então meu pai começou esse nome Grace Jiu-jitsu e depois foi mais conhecido como Brazilian Jiu-jitsu né é justamente a pergunta justamente era por causa disso é porque é esse nome é BJJ e o Grace Jiu-jitsu antes até do BJJ ele ouve essa necessidade até pode ser que que tipo de jiu-jitsu é esse que vocês estão trazendo aqui né é meu pai chegou lá as pessoas não sabiam que tipo de jiu-jitsu meu pai tava fazendo meu pai também viu que era uma coisa bem diferente então queria identificar aí foi mais identificado como uma coisa até cultural do Brasil né o desenho de jiu-jitsu e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí